Eu sou Eugênio, ou eu não sou Eugênio, mas eu poderia ser, e você que está assistindo Eugênio também pode ser Eugênio, talvez todo mundo possa ser um Eugênio que tem dentro de você e que em algum momento na sua vida ele vai se soltar, mas do que eu estou falando? Quem é Eugênio? Deve ser muito difícil para alguém que não se reconhece em um ambiente, que não se entende no próprio lugar que nasceu, deve ser doloroso não saber reagir ao que realmente quer ou o pior, não saber exatamente do que precisa, pode ser que para os leitores que estão lendo comigo Olhai os Lírios do Campo de Érico Veríssimo, este seja o personagem mais difícil de lidar, ou melhor, entender. Vocês conhecem alguém assim, talvez você seja assim cara, talvez eu seja assim, e a gente vai aprendendo muito com o tempo, existe um cara que vocês conhecem, quem me acompanha conhece que é o seu meu pai, um homem muito sábio, que disse que a gente vive em Gerundi, que é ficando, escutando, aprendendo, a gente vive sempre indo para frente, às vezes para trás, mas a gente continua se levantando e indo. Fala sobre caminhos, você vai tanto atrás daquele caminho, você anda tanto em direção a ele, que ele acaba se abrindo para você. E aqueles caminhos que a gente acha que está seguindo, que a gente acha que é realmente aquilo que a gente quer, e na verdade chega no meio e não é aquilo, a gente quer voltar atrás. Então que caminho é esse que abriu? Abriu o caminho errado, né? E é também outra coisa que tem a ver com a história que eu vou falar hoje, que é o livro que a gente está lendo hoje, que é sobre o Eugênio também, o nosso querido, incompreendido, dissimulado, que a gente não entende e que talvez você vá se identificar com ele. Eugênio, ele é o protagonista de Olhar e os Lírios do Campo, o livro de 1938, da nossa literatura brasileira. Ele tem potencial para os psicólogos? Quem se habilitaria? Um homem que está prestes a perder quem ele realmente ama, Olivia, e ele volta para vários flashbacks da sua infância e de como ele vivia em meio a tanta pobreza. O Eugênio é um cara muito pobre e ele se culpa muito quando ele está no meio de gente que é diferente dele por serem ricos, porque ele é muito pobre, mas ele culpa também a sua família por ser pobre, mas ele também se culpa e ele precisa achar um culpado, daí ele culpa Deus, só que ele também não acredita em Deus, mas se ele existir, ele é o culpado. Agora você pode falar, como eu também já falei e muitos dos meus membros lá do clube também falaram, indignados pela raiva que você sente por essas mudanças que nós vemos o tempo todo com o Eugênio. Por que será que o Eugênio muda o tempo todo de opinião? Ele é influenciável? Ele vê um cara de um jeito e ele se identifica com esse cara porque ele quer ser como ele. Mas depois ele muda de ideia e fala que aquilo ali não está muito próximo do que ele quer, porque na verdade o tempo todo ele só quer sair da pobreza. Montaigne disse que a inconstância de nossas ações foi por muitos anos estudada. Os que se empenham em examinar as ações humanas jamais ficam tão atrapalhados como para juntá-las e apresentá-las sobre a mesma luz, pois comumente elas se contradizem de modo tão estranho que parece impossível que venham da mesma matriz. Exatamente assim que ele disse. Pois Arico Veríssimo deixa isso muito claro em vários momentos. Uma única página do livro a gente observa características diferentes de Eugênio. Ele teme as mulheres. Ele teme a tempestade. Ele clama por uma força divina. Depois não acredita em mais nada disso. Ele vê seu pai de longe e se envergonha. Logo se arrepende. Mas não consegue reagir contra o seu próprio sentimento de pena. Toma atitude sem pensar, sente-se culpado por tudo, até mesmo pelo seu nascimento. Mas essa culpa não é tão forte assim, porque pretende se vingar. Então, a gente pode mesmo julgar? Às vezes eu sinto que o Eugênio e pessoas, personagens fictícios, que têm essa postura, eles são como a pintura. Mas eu não sou artista de tela e vão igual da perreria da minha cara. Aqui eu só quero usar como uma metáfora, como uma ideia para a literatura, porque é a única coisa que eu gosto de falar. Enquanto eu pintava, eu me sentia como o próprio Veríssimo, o próprio autor criando o seu personagem. E quando eu fiz isso, eu imaginei como o meu pincel ou a própria tela fosse o Eugênio. A minha pintura, o que eu fosse criar, fosse o Eugênio. Eu comecei a pegar vários galhos que eu tinha aqui em casa e eu fiz o formato certinho deles na tela para que eu pudesse criar uma floresta. Uma floresta muito rica, cheia de folhas e verdes. Tudo aquilo estava na minha cabeça e eu imaginava que poderia fazer isso, porque eu via os outros fazendo e eu achava que era muito fácil. Agora pensa se fosse o Eugênio. Exatamente isso. Ele fantasiou a medicina. Ele fantasiou que conseguiria sair da pobreza se ele fosse médico. E ele só idealizou na sua fantasia aquilo. Então eu seria o Eugênio, ou a tela que eu estava criando seria ele. O primeiro esboço daqueles galhos que se transformaram em árvores. Só que aí durante o processo todo, tudo colorido, tudo bem pintado, eu acabei fazendo algo que me incomodou. Eu comecei a traçar linhas que eu não queria traçar. Eu comecei a fazer caminhos que não eram certos. E ao longo disso, eu percebi que eu já não mais estava seguindo aquilo que eu pensava. Eu estava criando algo fora da minha cabeça. Eu não estava mentalizando exatamente aquilo que antes era muito fácil pensar, que antes era uma fantasia muito bonita. Então a gente vê a diferença dele se formando num capítulo. Super feliz, mas com muito medo também. Que era algo que eu senti quando eu peguei a minha tela, peguei meu pincel e as minhas tintas e eu falei, eu vou criar algo, eu estou muito empolgada pra isso. Mas quando eu pensei em fazer aquilo, eu já imaginei que sairia ruim, até porque eu nunca tinha feito nada parecido. Eu não tinha experiência com o Eugênio também não tinha experiência. Ele nunca tirou aquilo do papel. Então ele só tinha se formado na teoria, como eu só tinha pintado na teoria na minha cabeça. Daí quando ele finalmente pega o trabalho no capítulo 7, quando ele vai se deparar com aquilo, está acontecendo algo brilhante que o Eugênio fez, que é uma revolução. Aconteceu numa revolução, que é a Revolução de 30, e no meio de todo esse caos de tiroteios, ele está lá tentando salvar uma pessoa que acabou virando óbito. Ele e a sua amada e querida amiga, que vai ser o grande amor de sua vida, o seu porto seguro, a pessoa que te entende, que é a Olívia, também amiga, que estudou com ele medicina. Mas naquele processo todo, a Olívia é muito cabeça, ela é muito madura, ela entende tudo o que está acontecendo, e ela conseguiu ainda, durante tudo aquilo, conseguiu ver o quão inocente é o próprio Eugênio. E onde que a minha pintura vai entrar nesse caos todo? Bom, eu não gostei do que eu tinha feito, então eu simplesmente passei a tinta por toda a minha tela. Eu peguei todas as tintas que eu tinha naquele momento, e eu fui pintando, até virar um grande borrão. Até a tela inteira completar, numa única mistura. E isso tudo representaria a própria cabeça, e a mente do Eugênio naquele momento. Daí depois daquele borrão inteiro, eu entendi o que eu realmente queria fazer, então eu coloquei os meus óculos, para conseguir enxergar e ver daquelas cores, eu construí na minha mente um pôr do sol, e depois eu criei uma árvore, eu criei uma grande árvore, e depois as suas gramas, e brinquei com as cores, para ser a árvore o início de algo. E o Eugênio, não vou dizer que ele entendeu muito bem, mas uma coisa ele soube. Ele soube que o que ele queria era ter o título de salvador de vidas, ter o título de como ele via outros doutores. Ele só queria ser doutor, porque ele queria ser da pobreza. Ele não queria, de fato, saber como que é chegar até lá. Ele só queria dizer o tempo todo do que quer ser aquilo, porque quer ser importante. É o Eugênio. Já pensaram no nome Eugênio? Eu, o centro de tudo. Eugênio, que significa boa origem, coisa que ele não tem, mas ao mesmo tempo é pessoa que quer ser muito importante. Uma pessoa que quer estar perto de alguém com um poder financeiro muito alto. É por isso que ele meio que humilhou o seu próprio pai. Ele acabou fazendo aquilo com as pessoas, a família, pessoas pobres. A mesma coisa que fizeram com ele na infância. Ele sofreu na infância com bullying, com calça rasgada. Mesmo ele achando que seu pai é um inútil, ele também se considera um inútil. Coisa que muita gente percebeu. Eles são bem parecidos. Ele acaba criando um certo remorso da vida dele, porque ao mesmo tempo, ele não é tão frio assim como ele pensou. Eu não sou sangue frio, sabe? Eu gosto, mas ao mesmo tempo não gosto. Eu sei que sou pobre, mas ao mesmo tempo eu não quero ser pobre. Eu quero ser médico porque é uma profissão bonita, é uma profissão, uma vocação muito íntegra e respeitada e que vai te dar poder financeiro. Mas ela é horrível na visão dele. Ela é horrível. Como é que eu vou abrir uma pessoa? Como eu vou salvar uma vida se eu não consigo fazer isso? Porque ele realmente não consegue. Ele não consegue nem pedir perdão pro próprio pai quando ele ignorou ele na rua. só porque o pai é pobre. Ele tem medos, ele tem insegurança interpessoal, principalmente a reação. Ele não consegue reagir com outras pessoas. Então, quando ele encontra e conhece a Olivia, sua amiga de faculdade, que vai ser o seu amor, ele não vai reagir muito bem também em algumas situações. Mas é a única pessoa que vai conseguir lê-lo. É a única pessoa que vai ter coragem de virar na cara dele e falar o que ela pensa. Você, Eugênio, é inocente. Talvez, a primeira parte da minha árvore que eu criei, que foi um momento de senso que eu estava começando a entender da minha pintura, foi talvez ali quando ele reconheceu que ele queria mais um título de doutor. Ele não queria estar ali vendo tudo aquilo acontecendo porque ele nem imaginava como seria. Como é que ele se formou, né, gente? Montaigne também disse sobre a inconstância de que alguns autores constroem o personagem partindo de um único traço de personalidade, onde o autor forma o ser humano com a única ideia e conseguem torcer todas as características. Daí, ele diz que o personagem é dissimulado. Mas será que todos são assim? O personagem que me veio à memória foi Pipe de Grandes Esperanças, Charles Dickens, aquele que largou toda aquela vida de pobreza para ser alguém mais importante também depois de uma herança. E ele ficou rico, largou tudo, mas será que a vida é só isso mesmo? Talvez Evgeny Onyeg de Pushkin o compreenderia. Quando virá a minha liberdade? Vem, é hora, eu vago a beira-mar. Quando sairei livre e mar afora, basta, praia maçante, já é hora de deixar esta terra doentia. Agora eu quero saber de você, se você está participando da LC de Olhar os Lírios do Campo de Érico Veríssimo. E se você também é um apoiador que está lendo com a gente no clube, deixa nos comentários aí o que vocês estão achando. Eu trouxe aqui uma interpretação tanto poética, mas muito do que eu falei aqui foram reflexões que eu tirei depois de uma discussão incrível durante esses dias até o capítulo 7 com o meu clubinho de leitura. Se você não sabe o que eu estou falando, está aí na descrição o link catarse.me barra apoiando o Brunelivros que você consegue participar lá do nosso clube de leitura que é o Leitor que Lê Junto. A gente faz dois sprints de leitura e a gente consegue ler juntos ao mesmo tempo e depois comentar tudo aquilo que a gente leu. Batemos muito papo sobre a obra e é muito enriquecedor. Então se você quiser participar, entra aí no link e dá uma olhada lá no Catarse pra ver como que é ou você pode entrar em contato comigo no brunelivrosoficial arroba gmail.com que é o meu e-mail que você pode tirar dúvidas e conversar diretamente comigo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e na semana que vem eu vou trazer outro. Esse que você está assistindo os membros já assistiram na quinta-feira um dia antes no canal do Telegram que eu sempre posto antes quinta-feira primeiro pra eles e depois sexta-feira aqui no YouTube. Então se tiver interessado leia a descrição. Se você não está no clube mas quer apoiar de outra forma você pode apoiar comprando com o meu link da Amazon também está na descrição ou assistir aos anúncios que aparecem aí no vídeo isso já ajuda muito o canal a crescer ajuda a atingir mais pessoas para conhecer meu trabalho e também pra manter a qualidade desse canal. E amo essa proximidade com vocês e quero estar mais próximo de vocês através desses clubes de leitura. Então se você puder participar eu vou ficar muito agradecida. A gente se vê agora numa próxima e muito obrigada por assistir a mais um vídeo do Brunelivros. Tchau! 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 Tchau!